Araras, 17 de setembro de 2022, entrevista de Carlos Sávio com Roberto Mangabeira Unger. A entrevista tem o título geral de Contra o Espírito da Época e se divide em três partes. A primeira, dedicada ao pensamento e à obra de Mangabeira. A segunda, dedicada à sua concepção de política. E a terceira, realizada agora, sobre o Brasil. Professor, começando essa nossa conversa, eu lhe pergunto a respeito de seu diagnóstico em relação ao principal problema, ao principal desafio da sociedade brasileira. Ao contrário de outras interpretações do Brasil que atribuem o nosso maior problema à desigualdade ou até mesmo à corrupção, o senhor enxerga na mediocridade nacional o nosso maior problema e desafio. Eu gostaria que o senhor explicasse essa tese original acerca do nosso país. E a vitalidade casada com a imaginação resulta em grandeza. A mediocridade é a negação do potencial da vitalidade. Eu entendo que nós, no Brasil, agora, estamos afundando num pântano de mediocridade. Nós, frequentemente, pensamos que o nosso maior problema nacional seja a desigualdade. Mas nós só vamos conseguir superar a desigualdade extrema em meio a uma onda para ultrapassar a mediocridade. A mediocridade resulta de uma causa objetiva e também de uma ideia. A causa objetiva é havermos negado a nossos concidadãos, a grande maioria deles, os instrumentos para transformar a vitalidade em ação construtiva fecunda. Os nossos gênios desceram ao túmulo sem se haverem descoberto em geral. Os nossos Einsteins, os nossos Newtons, os nossos Beethovens nunca se descobriram. Mas há também uma ideia, e a ideia é a ideia da naturalidade da pequenez, ligada ao predomínio entre nós do colonialismo mental. A ideia de que as nossas práticas, as nossas instituições, devem ser pautadas pelos países de referência. A essas duas causas fundamentais, uma tendo a ver com a falta de inovação institucional, e a outra com a ideia da pequenez, eu acrescentaria mais uma de ordem psicológica, que é a intolerância, a impaciência com os que criam confusão. Os troublemakers, os que produzem as ondas. E que são, na verdade, eles, a aristocracia espiritual do gênero humano. Mas no Brasil, eles costumam ser ainda mais hostilizados do que na média dos países. Perfeito. Eu queria voltar a essa questão da mediocridade, relacionando a outros problemas nacionais brasileiros, e enfatizando a relação dela com o problema da desigualdade, tendo em vista que, para uma parte, a parte dos progressistas brasileiros, a desigualdade é o maior problema nacional. Embora, muito curiosamente, esses progressistas, e aí não é só os progressistas brasileiros, são os progressistas no mundo contemporâneo, são completamente incapazes de apresentar os meios com que enfrentar essa desigualdade, com que vencer essa desigualdade, com que dobrar essa desigualdade. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a relação, no caso específico do Brasil, entre essa nossa mediocridade e o problema da desigualdade. Como um exemplo disso, uma categoria que o senhor também vem usando para descrever, especialmente os governos da Nova República, e os que se auto-intitulam progressistas, que é o pobrismo. Essa desistência de enfrentar o fundo causal da desigualdade brasileira, e essa prática relativamente fácil de dourar a pílula. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, a relação entre mediocridade e desigualdade. Aí é importante caracterizar o momento brasileiro. Essa hora, no nosso desenvolvimento nacional, nós estamos vivendo uma involução da nossa economia. A mediocridade, fenômeno geral, se apresenta também na regressão qualitativa da nossa produção. Grande tarefa nacional hoje seria qualificar o aparato produtivo e capacitar os brasileiros. Nós temos que fazer isso em uma época em que o mundo enfrenta um novo dilema de desenvolvimento. Um dilema que ainda não frequenta o debate nacional. Havia, no século passado, na segunda metade do século XX, a ideia de existir um atalho para o crescimento econômico. Esse atalho era a indústria convencional, a industrialização que nós chamamos fordista, padronizada de produção em grande escala com processos produtivos rígidos, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Esse atalho está parando de funcionar em todo o mundo. O Brasil é apenas um dos casos mais dramáticos de um fenômeno que se espalha pelo mundo da desindustrialização. Essa antiga vanguarda do século XX não é mais a vanguarda hoje. Ela é o resquício de uma vanguarda anterior ou é a satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é o que chamamos de economia do conhecimento, densa em ciência e tecnologia e vocacionada para o experimentalismo produtivo permanente. O problema é que essa nova vanguarda, onde ela existe nas economias liderantes, não só nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, mas também a China e a Índia, existe apenas na forma de uma série de franjas excludentes. Em ilhas. As ilhas são multissetoriais em todos os setores da economia. Não é só a manufatura avançada. Nós temos a imagem, por exemplo, do Vale do Silício, nos Estados Unidos. É também nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica ou de precisão. Ela é multissetorial, mas em todos os setores, ela tem esse caráter insular. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E essa natureza insular vira, então, uma causa de estagnação econômica. De um lado, é natural, porque se negamos a prática mais avançada, a maioria haverá desaceleração econômica. E, de outro lado, de aprofundamento da desigualdade econômica, porque a desigualdade está ancorada nesse abismo que se vai cavando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Esse é o dilema. O dilema é que o que funcionava antes como atalho ao crescimento econômico não funciona mais. Aquele atalho fechou. Mas a alternativa, que seria uma forma socialmente includente da economia, do conhecimento, da nova vanguarda, parece inacessível. Se não existe na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China, como pode existir entre nós? Essa é a pergunta. E esse é o dilema que não enfrentamos. E por que não enfrentamos? É porque o Brasil tem vastas riquezas naturais e nós encontramos uma maneira de sair pela tangente. A tangente é aproveitar essas riquezas naturais na agricultura, na pecuária e na mineração para produzir e exportar de uma maneira que, nesses setores, deixa de subir a escada da agregação de valor. Esse foi o caminho fácil que nós encontramos. É o caminho do divórcio entre a natureza e a inteligência. O grande caminho do Brasil seria o casamento da inteligência com a natureza. Não há por que desprezarmos as imensas oportunidades oferecidas por essas riquezas naturais. Mas, em vez de tratá-las como pretexto para não ousar na construção do vanguardismo produtivo, deveríamos tratá-las como oportunidade para a transformação. Esse é o aspecto especificamente produtivo ou econômico da mediocridade geral. Agora, aí temos um outro problema que tem a ver com a natureza do nosso colonialismo mental. Nós estamos acostumados a esperar que um dos países mais adiantados do mundo nos mostre como fazer. Se a tarefa é construir uma forma includente da economia do conhecimento, quem é que vai fazer primeiro? A premissa é que não somos nós, é alguém. E nós vamos ter que aguardar para ver quem é esse pioneiro. O problema é que ele não existe, esse pioneiro. Nós é que teríamos de andar na frente. Nós é que teríamos de nos lançar a inovações institucionais e de consciência coletiva que nos permitissem construir aquela economia do conhecimento includente, aquele vanguardismo produtivo com uma base social ampla. Não seria, portanto, uma idiosincrasia nacional. Seria liderar o desenvolvimento de uma heresia universalizante que se opusesse ao que predomina hoje no mundo, que é a social-democracia ou social-liberalismo institucionalmente conservadores. Esse foi o pacto social que animou o paradigma produtivo anterior e a forma dominante da política até agora. O abandono de qualquer tentativa de mexer de forma mais profunda na produção ou na política, acompanhada do uso do Estado para humanizar e manejar aquele sistema. a regulação mais intensiva da economia, a maneira de atenuar as desigualdades por políticas compensatórias de redistribuição pelo gasto social e pela tributação progressiva e manejar a economia de forma contracíclica pela política monetária ou fiscal. É isso que nós tivemos. Agora, essa barganha social-democrata ou social-liberal não serve em qualquer país do mundo como base para resolver ou sequer encaminhar a solução dos grandes problemas das sociedades contemporâneas. Um desses problemas é o problema da organização hierárquica do sistema de produção, essa divisão da economia entre vanguardas e retaguardas. Outro problema é a organização da democracia, da política democrática. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Eu queria voltar a um ponto dessa última resposta que o senhor deu, que é importante, que diz respeito à questão do papel do colonialismo mental. Isso que é a tese central do senhor a respeito da inteligência brasileira. O pensamento brasileiro tem como, na visão do senhor, a característica principal, o predomínio do colonialismo mental. E nós tivemos, desde meados da ditadura militar para frente, o predomínio no Brasil, tanto na academia quanto nos meios de comunicação, na esfera pública brasileira, o predomínio de duas visões a respeito do diagnóstico dos problemas brasileiros e das terapias, advindas de duas tradições intelectuais. Uma que eu chamo liberalismo culturalista, que é a visão que advoga até de que o nosso problema é o atraso, advindo dos resquícios de práticas, ideias e instituições do mundo ibérico. E que, portanto, a remoção delas por meio da cópia institucional dos países que tomamos como referência no Atlântico Norte, especialmente nos Estados Unidos, seria o caminho para instituir entre nós o mercado, o capitalismo e, portanto, a liberdade, a prosperidade e tal. E, de outro lado, o que eu chamo de estruturalismo sociológico, que é a aplicação da teoria social, particularmente a teoria social marxista, à história do Brasil. E que, ao contrário, nessa visão, o nosso problema seria o capitalismo. Aquilo que, em parte, foi a solução no Japão, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e no Brasil, é o nosso grande problema, porque gera desigualdade e a impossibilidade de construirmos aqui uma sociedade justa. Eu queria que o senhor examinasse esse problema do colonismo mental a partir dessas influências que tomaram de assalto a sociedade brasileira nas últimas décadas. Esses contrastes a que você se referiu são parte do problema, em vez de serem parte da solução. Perfeito. A economia de mercado não tem uma forma institucional natural ou necessária de existir. Para construir uma economia do conhecimento includente, nós teríamos que inovar... Reinventar a economia de mercado. Na arquitetura institucional da economia de mercado. Agora, eu quero desdobrar um tema anterior na nossa conversa. Eu não estou pregando uma idiosincrasia brasileira. Sim. Porque eu não acredito que haja uma diferença fundamental entre a situação de países em estágios diferentes de desenvolvimento. O que eu estou pregando é que o Brasil lidere o que há pouco chamei de uma heresia universalizante. Que nós andemos na frente nessa tentativa de mostrar uma alternativa. O mundo todo está vergado sob o julgo de uma ditadura de não alternativas. E nós, mais do que a maioria dos países, resignados àquela situação e satisfeitos de haver encontrado uma escapatória. Sim. A escapatória é essa riqueza natural. Perfeito. Que nos permite financiar, pagar as contas do consumo urbano sem ter que ousar na reconstrução do país. Pois é. Eu queria perguntar ao senhor, ligando toda a sua nossa discussão, a uma circunstância específica que é o fato de o Brasil, nesse mês, estar completando 200 anos de sua independência política. Eu queria uma avaliação do senhor a respeito do significado de nossa independência, nesse contexto geral de avaliação do Brasil. A primeira coisa a observar é a grande diferença entre a comemoração das festas da independência do Brasil no primeiro centenário e a comemoração do segundo centenário. O primeiro foi uma grande festa nacional, em que o Brasil estava vivendo um momento de subida, de ascensão. era a época de eventos como a Semana da Arte Moderna e a afirmação da ideia do sonho da originalidade brasileira. E veja como está agora, o segundo bicentenário, e é uma data inexistente no imaginário nacional. É porque nós estamos muito por baixo agora. É porque não imaginamos esse caminho do engrandecimento, que nos exigiria ocupar a posição de rebeldes com uma missão universal. Não é apenas um caminho brasileiro, é um caminho para a humanidade, que nós teríamos que protagonizar. Perfeito. Professor, eu queria aproveitar então o ensejo dessa dialética que o senhor fez referência agora, e fazer mais uma pergunta sobre, por assim dizer, o lugar do Brasil nesse mundo que está em transformação. O mundo está ficando mais propício a rebeldias nacionais. Como o senhor vê o horizonte de oportunidades que se abre para superar o colonialismo mental no Brasil com a situação da geopolítica no mundo atual? Antes de responder diretamente a essa pergunta, eu gostaria de dar um passo atrás e refletir a respeito da natureza das divisões nacionais. Porque nós estamos tratando agora do nacional como um grande tema do pensamento e da política. As nações na história humana eram tribos, isto é, eram baseadas, de um lado, em continuidade quase biológica. Sim. E a nação era como uma família de famílias. E, de outro lado, em identidade de costumes, de práticas. Então, por exemplo, ser romano na antiga Roma significa viver de acordo com os costumes dos antigos romanos. Isto é, o que eram as nações. Agora, as nações no mundo estão num processo de se transformarem em algo diferente, que é uma forma de especialização moral dentro da humanidade. Não há uma forma natural de organizar a sociedade. A sociedade pode ser organizada de diferentes formas. E cada uma daquelas diferentes formas cria limites e abre oportunidades diferentes para a experiência humana. É isso que é o que eu estou chamando de especialização moral. Nesse caminho, nessa trajetória da tribo para a especialização moral, aconteceu um acidente perigoso. Sim. Que lança-luz sobre as características específicas e os perigos específicos do nacionalismo contemporâneo. É uma época de história mundial em que as nações competem econômica, militar e também ideológica ou espiritualmente. Se imitando, se imitando, se imitando, concorrendo umas com as outras. E nesse momento, as nações descobrem que para prosperar nessa concorrência mundial, prática e também espiritual, elas precisam sacrificar parte de sua identidade costumeira. importar o que funciona e combinar aqueles elementos importados com parte de sua identidade coletiva herdada. E acabam ficando mais parecidos. Então, o que acontece é que as identidades nacionais herdadas são esvaziadas de conteúdo concreto. E, à medida em que vão sendo esvaziadas de conteúdo concreto, o desejo de ser diferente aumenta. Então, é como se fosse uma ira sagrada de afirmação da identidade nacional que se vai insuflando, que vai um incêndio que vai ardendo à medida que o conteúdo tangível diminui. é exatamente o oposto do que se poderia imaginar. Quando as identidades nacionais são concretas, como eram as tribos, os costumes, elas eram porosas e suscetíveis de reconciliação. Mas, à medida em que elas vão sendo esvaziadas de conteúdo tangível, elas se tornam objeto de uma fé intransigente. É o desejo de ter independência, desacompanhado das expressões concretas daquela diferença nacional. Então, isso explica o cunho perverso e perigoso do nacionalismo contemporâneo. Duas nações moram, uma ao lado da outra, e se odeiam. Não porque são diferentes, mas porque se estão tornando semelhantes e porque querem ser diferentes. A esse fenômeno, para esse fenômeno, há duas respostas convencionais. Uma é a resposta do liberalismo cosmopolita, que diz que o problema é a diferença. Vamos ultrapassar a diferença e caminhar para uma convergência. As culturas vão continuar a ser diferentes, mas vai ser uma diferença cultural, um folclore. Que pai, então, no Brasil tratam de uma maneira, na Alemanha são muito diferentes, mas a realidade prática vai convergir e o que vai ser diferente é o folclore. Essa é uma resposta. A outra resposta é a resposta do nacionalismo autoritário e arcaico de direita, que diz que vamos restaurar o antigo. Sim, andar para trás. Tipicamente, o antigo imaginado, não real. É uma fantasia nostálgica. Claro. De impor aquela identidade nacional. Vamos impedir, por exemplo, os imigrantes de entrarem para reafirmar a continuidade biológica da nação. E vamos insistir nas nossas instituições e práticas antigas. Mas há uma terceira resposta que eu advogo. E a resposta é dizer não. Em vez de suprimir a diferença, o caminho da convergência, ou tentar restabelecer as diferenças arcaicas, vamos equipar as nações com a capacidade de criar novas diferenças. Por uma economia experimentalista, por uma democracia mudancista de alta energia, por uma cultura dialética e experimentalista, vamos transformar a diferença nacional no meio de produzir novas diferenças. As diferenças não são o problema. As diferenças são a solução. Perfeito. Esse é o caminho que nós deveríamos tomar no Brasil. É o caminho melhor para o mundo. Mas nós, por muitas características do Brasil, de sincretismo, de abertura, temos condições específicas de representar essa ideia dentro da humanidade. E é isso que eu quero para o país. Uma das características do Brasil, da nossa cultura, é esse sincretismo, a mistura de tudo com tudo. E eu diria que, no Brasil, o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Professor, aproveitando, então, essa caracterização que o senhor faz do Brasil... Agora, você introduziu o tema geopolítico. Sim. Então, contra o pano de fundo dessa ideia geral, de reinventar o nacional como... Num contexto de rebeldias nacionais. Um grande laboratório da humanidade. É importante que o mundo não seja dominado, que não haja um fechamento por um novo esquema imperial. Perfeito. Que não haja uma potência hegemônica. Mas, por outro lado, que não haja simplesmente uma anarquia de países. Que leve à guerra. Claro. É uma guerra mundial. Daí a minha preocupação, com esse tema, o objeto de uma pequena obra minha recente, governar o mundo sem governo mundial. Como é que, pela ação cooperativa entre os Estados, nós podemos construir uma ordem mundial que evite o perigo da anarquia beligerante e crie espaço, mais espaço, para essas rebeldias nacionais fecundas, capazes de produzir mais diferença. A produção perpétua de novo e de diferente. Mas aí, professor, eu volto à questão da caracterização que eu fiz do pensamento brasileiro e das respostas que esse mesmo pensamento informa no que diz respeito à participação do Brasil no mundo. Vou usar metáforas que o senhor, em outras oportunidades, usou, que eu gosto muito. De um lado, nós temos a visão liberal, que é fazer da participação do Brasil no Conselho das Relações com uma espécie de caixeiro viajante, o Bazar, a política do Bazar, Viesp. E de outro, o do esquerdismo terceiro mundista, que é falar como se fosse a UNI. Quer dizer, para compensar a não ter projeto interno, ficar berrando, gritando contra o imperialismo americano. Sim, são as duas vozes tradicionais da política exterior no Brasil. Uma é, como você disse, a política exterior, o Itamaraty, como o sucursal da Fiesp. Vamos ser caixeiros viajantes, vender os nossos produtos no mundo. Quem dá mais? Isso não é sério, porque qualquer país de primeira ordem encaminha seus pleitos comerciais à luz de suas ambições eopolíticas, e não o inverso. A política exterior não é um ramo do comércio. É um ramo da política. E a segunda desorientação é encarar a política exterior como uma sucursal da UNI. Então, o governo faz rendições internas, entrega a economia aos banqueiros, aos rentistas financeiros, e usa a política exterior para uma compensação retórica. Isso é um clássico na América Latina. Sim, sul-sul. Então, nós vamos chamar os banqueiros para governar o país, mas, em compensação, vamos denunciar os Estados Unidos e ser amigos de Nicarágua e Cuba e Afeganistão e não sei o quê. E isso também não é sério. Claro que não. A política exterior é para afirmar a primazia do projeto e dos interesses geopolíticos. Você está rindo, mas essa é a nossa realidade. Claro, também é ótimo. Absurdo e completo, entendeu? Então, concretamente, vamos tomar um exemplo concreto para compreender o que isso significa na prática. Qualquer potência emergente tem que reconciliar a busca de uma posição melhor na ordem mundial existente com a revisão da ordem. Uma potência emergente, como o Brasil deve ser, é necessariamente uma potência revisionista, porque ela pretende uma revisão da ordem. Vamos tomar o exemplo agora da ordem mundial do comércio. Sim. Porque o comércio é uma das dimensões dessa globalização. E a ordem internacional do comércio, como ela está sendo organizada? Primeiro sob a égide dos tratados da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e depois, de forma mais significativa, dos pactos, dos tratados multilaterais que estão sendo organizados, o transatlântico e o transpacífico. O que caracteriza essa, uma das características dessa ordem é a tentativa de impor aos países comerciantes como condição de sua participação no regime mundial de comércio, aderir não só à economia de mercado, no sentido absurdo, Há uma forma específica da economia de mercado. Exemplo, há uma forma que proíbe, sob o rótulo de subsídios, todas as formas de parceria, de colaboração... Que eles usaram no passado. ...entre os governos e as empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer, mas que querem negar os retornatários. Isso é o que eu chamaria de maximalismo institucional. A nós nos interessa defender o minimalismo institucional. Minimalismo institucional significa o máximo de abertura, com o mínimo de restrição aos experimentos institucionais necessários para construir o nosso desenvolvimento rebelde. E entre esses instrumentos está a possibilidade de parcerias entre o governo e as empresas privadas. Agora, nós sabemos que o minimalismo institucional é possível, não é uma fantasia, porque o minimalismo institucional era uma característica do regime institucional imediatamente anterior ao regime da OMSI, que foi o General Agreement on Tariffs and Trade, que imediatamente precedeu a OMSI, mas que tinha essa característica do minimalismo institucional. E foi também a característica do direito comercial, que evoluiu na Europa moderna, de fim da Idade Média para o período moderno, com o direito mercantil internacional, sempre construído de uma forma que permisse reconciliar o direito internacional de comércio com a diferença das ordens jurídicas substantivas. Então, por exemplo, quando a Liga Anziática, no norte da Europa, nos países bálticos, comerciava com a Rússia, as ordens jurídicas, a forma de organizar o mercado, a economia, era completamente diferente, mas eles encontravam uma maneira de reconciliar essa abertura com a diferença. Esse é um exemplo prático, e são milhares de exemplos práticos que nós poderíamos dar desde que compreendamos qual é o rumo. O rumo é organizar uma ordem mundial que ordene pela cooperação a convivência dos diferentes, em vez de impor uma convergência. Esse é o nosso interesse. E, na prática, isso significa que nós, na política exterior, em primeiro lugar, teríamos que liderar um novo projeto de desenvolvimento na nossa região, na América do Sul, que só o Brasil pode liderar. A América do Sul, ao contrário da América Central, é uma região rica em recursos naturais, e enfrenta o problema que eu descrevi anteriormente. Como estabelecer as bases de um casamento entre a inteligência e a natureza. Uma economia avançada, vanguardista, que mobilize a natureza e preserve a natureza com a ajuda da ciência e da tecnologia. Exemplo clássico, a Amazônia, que nós compartilhamos com várias repúblicas sul-americanas. Uma economia verdadeiramente sustentável na Amazônia não é o seringueiro tirando borracha das árvores, um artesão arcaico, sem escala, sem tecnologia. Não é uma fantasia nostálgica, extrativista, sem escala, sem tecnologia, e, portanto, sem futuro. Perfeito. E que leva ao desmatamento, né? Economia sustentável na Amazônia só pode ser uma economia altamente avançada, que mobilize a biodiversidade da Amazônia de uma forma que assegure que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Esse é um exemplo concreto do que nós teremos que fazer na América do Sul. por nossa iniciativa. Enquanto isso, temos, por exemplo, no Mercosul, o que é basicamente um arranjo meramente comercial. A união aguaneira precedeu o livre comércio dentro do Mercosul, e o Mercosul ficou como um corpo sem espírito, porque não tem a essência que esse projeto compartilhado de desenvolvimento. Depois nós temos que reconstruir as nossas relações com as duas grandes potências da época, a China e os Estados Unidos, e assegurando a ajuda deles à nossa qualificação produtiva. Quer dizer, condicionar a presença das multinacionais americanas aqui, a transferência de tecnologia, a parceria em processos produtivos avançados, insistindo que nós ajudemos a China a alcançar os seus objetivos de segurança alimentar em troca da ajuda chinesa à nossa qualificação. Isso é, fazer com a China exatamente o que a China fez com os Estados Unidos. E, por fim, no papel dos BRICS, onde nós também participamos do movimento, nós temos um imenso potencial, porque nós estamos longe dos conflitos entre os gigantes da Eurásia, a China, a Rússia e a Índia, e a tendência natural deles é delegar os assuntos controversos a nós. Se nós soubermos o que queremos... Inclusive, nesse particular, professor, nós estamos vivendo uma situação talvez única na história moderna brasileira, que é em relação à guerra que está em curso no mundo. O Brasil não tem posição, o Brasil não tem em cima do muro. Impressionante, entendeu? E eu sei, porque representei o Brasil em várias reuniões dos BRICS, quanta margem nós temos. A China, tradicionalmente, é muito conservadora nas deliberações internas dos BRICS. A Índia está dividida entre o seu terceiro mundismo tradicional e suas novas relações com os Estados Unidos. E a Rússia tem grande ativismo, mas não sabe o que quer fazer. É como o Rei Leá. Eu farei tais coisas, eu nem sei quais são. Então, nesse contexto, se soubéssemos o que queremos, nós temos um imenso potencial de influenciar a evolução da ordem mundial. Para isso, tem que abandonar o bazar e abandonar o único. E para ter um projeto externo forte, é preciso ter um projeto interno. Agora, tudo isso que nós estamos conversando, além de ser intrinsecamente difícil, isso exige inteligência e uma combinação de visão profética e sutileza tática em lidar com as conjunturas. Mas o que está no fundo disso é a pretensão da grandeza. Por que isso tudo parece estranho que nós estamos falando? Porque isso supõe que o Brasil vai pretender ser grande. E que seja uma grandeza diferente da grandeza que Bismarck, por exemplo, trouxe à Alemanha. Já se disse que Bismarck deixou a Alemanha grande e os alemães pequenos. e não é isso que nós queremos. Claro. Então, esse caminho de engrandecimento tem que ser um caminho que aborde os brasileiros não como beneficiários a cooptar, mas como agentes a empolherar. Maravilha. Então, eu vou aproveitar esse gancho e a referência também que o senhor fez nessa parte final da fala do senhor sobre a Amazônia para trazer a nossa discussão para o Brasil e suas regiões. Com frequência, a atenção aos problemas nacionais é voltada para questões como classe, etnia, identidade, gênero, conferindo-se pouca ênfase ao problema regional. Eu queria que o senhor me dissesse como interpreta o problema das regiões no Brasil e que solução propõe para ele esse problema das regiões. Essa é uma oportunidade fantástica para o Brasil. A construção de novo modelo de política regional. Começo dizendo que um projeto nacional no Brasil só se efetiva quando toca o som da realidade regional. quando assume uma forma concreta em cada uma das grandes regiões do país. Eu falei antes nessa ideia da dialética de diferenças no mundo e a mesma ideia existe dentro do Brasil. Então, nós teremos que começar por construir um novo modelo de política regional. A política regional não deve ser só para o Nordeste. Deve ser para todas as regiões do país. O Nordeste foi vítima, mais do que beneficiário, do suposto patrocínio de uma política regional de orientação nordestina. Basta ver o seguinte, todas as instituições da política nordestina são federais. o Banco do Nordeste, 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 e assim por diante. Então, o Nordeste vive sob intervenção federal, sob tutela federal. Não há... A Sudene, nenhuma instituição nordestina é do Nordeste. Então, em todas as regiões, o objetivo da política regional não deve ser compensações para o atraso relativo. Esse é o modelo italiano, como a Itália manejou o Metro Giorn, o sul da Itália, que foi a perpetuação do atraso, a distribuição de subsídios, de proteções. Então, não. O objetivo é equipar as novas vantagens comparativas, não procurar inventar agentes sociais novos, descobrir quem está em campo. Por exemplo, no interior de Pernambuco, naquela região de Toritama, um turbilhão de atividade empreendedora, com todas as formas de produção do século XVII até hoje, convivendo numa bagunça total. e sem ajuda qualquer. Organizar aquele mundo. É que, Paulo, inclusive e sobretudo no sertão, que é metade da população nordestina e 80% do território nordestino, substituindo o que prevalece no Nordeste em todo o espírito histórico, que é a combinação do pobrismo das iniciativas artesanais, das iniciativas artesanais, pobristas, com o que eu chamaria o São Paulismo. O fascínio pelas grandes obras, as ideologias, as petrolíferas, no litoral, em regime de enclave, sem mudar nada em volta. E essa política regional, com o objetivo de equipar a construção de novas vantagens comparativas, deve ser construída acima de tudo, de baixo para cima, e não só de cima para baixo. Quer dizer, não por Brasília, mas pelas próprias regiões. E eu lembro que fui eu que sugeri aos governadores, primeiro na Amazônia, depois no Nordeste, por fim no Centro-Oeste, que se organizassem em consórcios interfederativos que definissem essas agendas regionais. Essa é a parte mais fraca ainda, porque os governadores continuam atraídos no curto prazismo pelas vantagens tributárias ou fiscais de curto prazo, em vez de formular as suas estratégias de desenvolvimento. Vou dar um outro exemplo que é muito interessante. O Centro-Oeste, que nunca se havia organizado antes e que hoje se organizou. A atividade predominante no Centro-Oeste, do ponto de vista territorial, é a mesma atividade predominante em todo o Brasil. É a pecuária extensiva. Para cada hectare sob cultivo no Brasil, há quatro ou cinco entregues à pecuária extensiva. Grande parte do território nacional brasileiro, hoje, é pastagem degradada. É pastagem degradada. Inclusive as áreas mais nobres, próximas às rodovias federais e as capitais e os estados. O custo da recuperação de pastagens é relativamente baixo. A ciência da recuperação está dominada. É possível recuperar essas pastagens degradadas e transformá-las no palco físico de um novo paradigma agropecuário e florestal. com a intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes para substituir a monocultura da soja, manejo florestal sustentável e industrialização progressiva dos próprios produtos agropecuários. O que é isso? É o casamento da natureza com a inteligência, é a economia do conhecimento no próprio setor agropecuário. Exemplo do que nós falávamos no início da conversa. Quer dizer, a minha conclusão disso tudo é que em cada uma das grandes regiões do país nós temos uma oportunidade de reinventar o Brasil todo. Perfeito. Cada uma delas pode pretender ser a vanguarda do Brasil. E nós podemos organizar no nosso país uma dialética de vanguardismos. essa é uma forma que o Brasil assumiria oferecendo a humanidade como exemplo da globalização. É o modelo de uma outra globalização. A globalização deve ser isto. Deve ser a convivência e a dialética dos contrários, dos diferentes. Em que nós imaginamos a mesma ideia geral, nesse caso, o casamento da inteligência com a natureza, a instrumentalização da vitalidade desmesurada e anárquica, que é o atributo básico do Brasil, e que assume uma forma específica diferente em cada um dos Brasis que convivem dentro do Brasil. Perfeito. Professor, eu queria, então, dar seguimento a essa discussão de como que nós podemos no Brasil viabilizar um projeto de uma nova globalização, sendo exemplo disso, tocar em dois pontos que também fazem parte da reflexão do senhor sobre o Brasil. O primeiro deles é a crítica geral à orientação que tem nos pautado ao longo da nova república, que é a combinação de rentismo com corporativismo e, de outro lado, e que essa combinação que gera um modelo específico que nega à maioria dos brasileiros oportunidade e que frustra um processo social que está em curso no país nesse mesmo período dos últimos 40 anos, cuja expressão mais tangível está no surgimento dos evangélicos que tomaram de assalto a consciência nacional, por assim dizer, especialmente entre as classes populares e emergentes e que esse modelo só nega a esses emergentes justamente as oportunidades materiais, produtivas, educacionais para realizar os ideais que sustentam essa emergência, por assim dizer, de uma nova consciência no Brasil. O que o senhor falasse desses dois aspectos? O que caracterizou os governos brasileiros desde a abertura, desde a... Governo Sarney para frente. A reintrodução da democracia é a combinação do financismo fiscalista, a ideia de conquistar a confiança financeira com o pobrismo. Eu vou dizer algumas palavras sobre cada um dos dois e argumentar que a convivência desses dois não desenvolve o Brasil. financismo fiscalista é a ideia... Temos que acertar as contas, fazer o dever de casa, gastar o que nós arrecadamos e não mais do que isso, pagar as nossas dívidas. esse é o financismo fiscalista. E há uma ideia causal, a ideia é para desenvolver o país, nós temos que conquistar a confiança dos mercados financeiros nacionais e mundiais, a confiança financeira vai trazer o investimento, o investimento vai trazer crescimento e com as sobras nós aquietamos os pobres. Isso nunca funcionou em nenhum país do mundo. O melhor exemplo é os Estados Unidos. No início do século XIX, quando se construiu sob a égide do projeto de desenvolvimento de Alexander Hamilton, abriu o país, construiu o país e de cima para baixo um projeto de mobilização dos recursos nacionais, que interagiu com a democratização dos dois setores mais críticos da economia americana naquela época, a agricultura e as finanças. Na agricultura, organizaram uma agricultura de padrão familiar com atributos empresariais, por meio de uma parceria estratégica descentralizada do governo com os produtores rurais e de concorrência cooperativa entre os produtores rurais. Para que eles, preservando a sua independência econômica, alcançassem a economia de escala, fazendo mutirão de recursos. Nas finanças, destruíram o Banco Nacional e, por mais de 100 anos, proibiram qualquer organização financeira de atuar em mais de um Estado da Federação. Construíram o sistema de crédito mais descentralizado à disposição do produtor local que havia existido no mundo. Não estavam regulando o mercado, estavam criando mercados agrícolas e financeiros que nunca existiram antes. Isso é o que nós tínhamos que fazer em formas múltiplas, em todas as dimensões da nossa vida nacional. nós precisamos sim de realismo fiscal, mas não é para conquistar a confiança financeira. É pela razão exatamente oposta. É para não depender da confiança financeira. É para que o Brasil e seu governo não tenham que ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um modelo rebelde de desenvolvimento nacional. Esse é o financismo, é o rentismo financeiro. Quando eles falam nos mercados, querem dizer os rentistas, não querem falar de industriais, de produtores, nada. É só o pessoal que mexe com o papel nos grandes. O caso extremo dessa orientação, a radicalização dela foi a instituição do teto de gastos deixando de fora o serviço financeiro. Então, qual é o substituto para esse financismo fiscalista predatório, esse rentismo financeiro que solapa a nossa ascensão econômica? É um projeto produtivista e capacitador que nós discutimos agora. que aprofunde e dissemine a economia do conhecimento, não só de baixo para cima nas grandes áreas onde nós temos clara vocação como agropecuária e energia, mas também, não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima nesse vasto mundo de pequenas e médias. Empresas arcaicas, previsas, a fórmula tradicional do empreendimento familiar isolado por falta de alternativas. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem os instrumentos institucionais, funcionais, o Estado disponíveis para essa construção que são o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. É a parte mais difícil construir tudo isso. nós temos os instrumentos, mas não temos o projeto. O único país no mundo que se compara conosco nisso talvez seja a Alemanha. Então, ali há uma grande oportunidade de lançar as bases desse projeto produtivista e capacitador. Uma transformação, uma qualificação do aparato produtivo e a transformação radical do ensino. Perfeito. Eu queria que o senhor ligasse isso. A questão da consciência, da transformação da consciência nacional. Sim, mas deixa eu falar no outro elemento. Porque o financismo fiscalista então convive com o pobrismo. Perfeito. O que é o pobrismo? O pobrismo é a ideia de que você vai dar 90% aos rentistas financeiros, mas sobrar 10% para as bolsas. A Bolsa Família, o Auxílio Brasil e assim por diante. Os brasileiros aceitam isso, mas não é isso que eles querem. Claro. Eles querem instrumentos, eles querem ser respeitados, eles querem ser empoderados. Não querem o alívio dos encostados. Eles querem as oportunidades dos agentes. Então, esse projeto do produtivismo incluídente é para substituir não só o financismo fiscalista, mas também o pobrismo. É a resposta a ambos. É claro que nós temos que assistir os miseráveis. Mas isso não é o projeto. Não é o projeto. E nós não podemos permitir, por exemplo, que a maioria do povo brasileiro esteja atemorizada e imobilizada pelo endevidamento. Então, tem que ter solução. Nós temos que libertá-los do endevidamento por fórmulas que agora, felizmente, estão sendo debatidas no Brasil. Mas é a serviço desse projeto de soerguer a maioria. Agora, esse projeto, como vocês sugeriu, tem uma base social concreta. É o novo mundo social brasileiro em que nós pudemos distinguir três grandes componentes, três ou quatro. Tem a pequena burguesia empreendedora, grande parte dela, evangélica, que constrói uma cultura de autoajuda e iniciativa. Essa é a primeira base. Ela vai para o egoísmo familiar e a empresa familiar isolada e arcaica se não houver alternativa. Então, qual é a nossa tarefa? É vir ao encontro dela e lhe oferecer outras alternativas. Atrás dessa pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, milhões de trabalhadores ainda pobres que abraçaram a cultura da autoajuda e da iniciativa, mas trabalham em dois ou três empregos, que chamamos os batalhadores. Atrás deles vem, então, a grande massa pobre e popular, beneficiária das bolsas, das transferências do pobrismo, mas aspirando a seguir o caminho da vanguarda dos emergentes. E aí estaria a grande revolução brasileira hoje. O Estado brasileiro usasse os poderes e recursos para permitir a maioria seguir aquele caminho. Agora, eu acrescentaria um quarto elemento social nessa coalizão que eu estou imaginando como base do projeto produtivista que são as burguesias dos empresariados provincianos regionais dos diferentes Estados que, em vez de serem simplesmente instrumentos do capital paulista ou internacional, virem os líderes desses projetos regionais alternativos que eu descrevia no momento anterior da nossa conversa. esse é o caminho para o Brasil que me parece inteiramente realista, mas que exige como sua premissa básica aceitar a ideia do engrandecimento. E essa é a parte mais difícil. Eu queria terminar então a nossa conversa fazendo uma última pergunta para o senhor que diz respeito o seguinte, o senhor já disse que o sonho brasileiro é o casamento da pujança com a ternura. Mas nada parecido com a formulação dessa ideia aparece em qualquer outro grande intérprete do Brasil. Qual a razão que pode ter feito a elite intelectual nacional não alcançar o cerne das aspirações que nos tornam uma civilização própria? Tradicionalmente no Brasil nós temos tido como muitas sociedades na história humana a combinação das mesmas relações sociais da troca da prepotência ou do poder e do afeto. Então, a fórmula tradicional é a sentimentalização das trocas desiguais. É isso que pauta a relação entre os empregadores e os empregados, os senhores e os escravos, os homens e as mulheres e assim por diante. a ideia do moderno, a ideia weberiana dos sociólogos, dos pensadores sociais, é que essa sentimentalização das trocas desiguais tem que ser substituída pela divisão radical. Há um mundo das trocas, há um mundo do poder, que é o mercado, o poder é a política e o afeto é para a família. Separar. Público e privado. Separar. O sublime deve ser privatizado, mas há uma consequência disso. A consequência disso é que à medida que a sociedade se torna mais livre, ela também se torna mais fria. A frieza parece ser o preço da emancipação. Schopenhauer escreveu isso. Schopenhauer descreve no início do mundo como vontade e representação a situação da humanidade como porcos espinhos, que na noite fria se aproximam para se acalentar e se espetam e se ferem com os seus espinhos e depois se afastam e ficam movendo para cima e para trás até ficarem em uma desconfortável situação intermediária, relativamente fria, mas sem ficarem congelados. E somos nós. Então, o que é que se coloca nisso? Como nós conseguiremos nos tornar livres sem sermos frios? Sem torná-nos frios? Isso que é o Brasil. Isso parece impossível para a imaginação social contemporânea. Mas quando eu advogo essa forma de educação dialética, as formas de coesão social baseadas na união dos diferentes, a democracia de alta energia que perpetua o novo, que cria o novo sem depender das guerras e dos colapsos econômicos, a economia do conhecimento que aproxima a produção da imaginação, tudo isso é para trazer uma outra forma de calor dentro da liberdade. Então, essa ideia aparentemente paradoxal, romântica, realista, tem que ser transformada em realidade. essa é a tarefa, é a tarefa profética de libertar o Brasil sem esfriá-lo. É isso que nós deveríamos querer. Obrigado, professor.